Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, eu sei, eu tô meio que triste, meio mais ou menos hoje Porque não deu certo a casa lá Cês viram que eu fui no sorteio da casa, né? Quem me persegue no Instagram, gente, você ouviu, ouviu, vi a cores, tudo que aconteceu lá Pode acompanhar passo a passo a batedeira do meu coração Mas como eu sei que tem várias pessoas que ainda não tá me perseguindo no Instagram Que é importante, sei lá, fubá, você ver tudo que eu faço Eu vim aqui no vídeo de hoje comentar como que foi lá, pras pessoas que não viram ainda E já aproveitar pra falar de outras coisas também, né, fubá? Basear nos comentários que vocês fazem aqui embaixo Porque daí daí já coloca tudo em pratos limpos Quem já tá inscrito aqui, muito obrigado pra você que já tá inscrito Muito obrigado pra você que ajuda o canal Você que não tá inscrito ainda, é com você que eu quero falar Se você já assistiu três vídeos aqui no canal, três, e não tá inscrito ainda É injusto porque você já é um fubá Você tem que se inscrever pra se juntar junto com nós aqui É só clicar no vermelho e acabou, tá tudo pronto já, tá tudo perfeito e maravilhoso Quem já se inscreveu, aperta o joinha, aperta o sininho também pra receber as notificações Que olha lá se notifica ainda E vamos conversar um pouco Bom, vamos começar aqui, fubá do céu, pelo sabão Eu fiz uma receita de sabão esses dias, fubá Que foi um perereco pra fazer, deu trabalho Mas deu certinho o meu sabão Quem não viu, veja aqui depois Mas vocês sabem que eu não minto pra vocês, né fubá Depois de alguns dias, fubá, nosso sabão virou um isoporzão, véio Olha, eu coloquei dentro dessa garrafa de vidro aqui, ó Tava por aqui Eu dei dois litros pra mãe, coitado E foi crescendo, fubá, crescendo que nem minhas dívidas E ficou duro aqui assim, ó Mas eu acho que dá pra aproveitar ainda O que eu dei pra mãe tá lá encostado num canto até agora, nem usou Mas ficou duro, fubá, e aquele dia ficou líquido O que eu mostrei pra vocês naquele dia que eu testei Tá aqui dentro do vidrinho ainda Só que cresceu também E endureceu, se a gente virar assim, ó Não acontece nada Então como que eu tô fazendo pra lavar a louça? Eu dou uma chacoalhada assim, ó Olha lá, ó Que daí ele vira líquido de novo Tô fazendo assim E quando coloca na bucha, ó Olha lá Deixa eu dar uma apertadinha assim, ó Tá fazendo espuma ainda, ó Tá vendo? Então, por enquanto, ainda tô usando, fubá Parear uma panela é ótimo Você dá só uma esfregada assim, ó Vai que vai brilhando, vai piscando tudo O único problema é que ele fica durinho Mas eu acho que serve sim Se você fez na sua casa, não pinche fora Que por enquanto eu tô usando esse Mas eu aconselho vocês fazerem aquele outro Que multiplica o detergente que eu também ensinei É muito mais facinho Eu acho que funciona melhor Dá menos trabalho Faça aquele, fubá Eu vou achar um sabão mais fácil pra nós Que não pode passar um perereco desse, não é mesmo? Eu fiquei até pensando Se a culpa não era dos latidos dos cachorros na rua, né? Porque diz que não pode ficar xingando na hora de fazer o sabão Porque desanda Mas eu acho que latido de cachorro e miado de gato em cima do teado também desanda Você pode usar até canto de passarinho Então a gente tem que fazer no lugar quieto Mas desandar, desandar do desandou, fubá É que com o passar dos dias ficou meio durinho mesmo Outra coisa Veio várias mensagens do céu De gente falando Por que eu não pentei o cabelo pra fazer os vídeos? Isso tanto aqui quanto lá no Instagram, né? Porque lá no Instagram pra fazer um vídeo esgadeiado não tem igual, fubá Faço vídeo acordando Faço vídeo à tarde Faço vídeo depois do almoço Às vezes faço vídeo até pra dormir Faço vídeo andando na rua Gente, o meu cabelo é um tipo de cabelo Que ele não dá assim só pra pentear Ele tem que lavar Tem que passar shampoo Tem que passar condicionador Tem que arrumar o cabelo Pra virar um penteado Então se for pra eu arrumar o cabelo toda vez que eu vou fazer um vídeo Não vence Porque lá no Instagram do lado eu faço vídeo E aqui com vocês também Só coloco uma roupa pra não dizer Senta aqui, ó Faço vídeo do jeito que tiver Hoje mesmo, ó Eu penteei o cabelo na hora que eu acordei Mas já vai crescendo Meu cabelo é que nem panetone Cês sabem Ele brota pra cima Então não é que relaxo É que como eu faço bastante vídeo pra vocês Eu não tenho condição de tá se arrumando pra fazer o vídeo Por enquanto, né? Quem sabe o dia que o canal crescer vai ficar rico Eu pago a pessoa só pra me alisar, me arrumar aqui Apesar que na hora que tiver rico Eu acho que eu vou ter dinheiro pra comprar um produto Pra passar no cabelo Não vou ficar passando mantimento mais Mas é isso, fuma Não é que eu não penteio Eu penteio Só que depois que penteio O cabelo volta pra cima, assim Daí eu faço do jeito que dá O importante, gente É que vocês se sintam amigo íntimo, meu Porque daí cês veem como que eu sou na minha vida real Cês só vão ver eu de cabelo arrumado mesmo, assim Que é certeza de que eu faço o vídeo final de semana Agora no dia a dia Cês vão pegar eu do jeito que tiver aqui em casa mesmo De graça a Deus se não tiver furo na roupa Outro assunto também é assim Que como chegou bastante gente no canal Eu já falei isso daqui Mas eu vou falar de novo Cês perguntam se eu sou assim mesmo pessoalmente Gente, pessoalmente eu não sou falante desse jeito Eu sou tímido E nem sou tão empolgado Apesar que ninguém é tão empolgado assim Durante o dia, né fubá Imagina eu chegar num restaurante Falando com eles lá Do mesmo jeito que eu falo com cês aqui no vídeo Oi restaurante, tudo bom com vocês? Me vê um prato de feijão com arroz Ou batata frita Ou refrigerante, meu Deus do céu Ai, tá meio uma sobremesa Só pra não dizer Gente, não dá certo Eu falo com cês assim no vídeo Porque nós já acostumemos Nós já pegamos o jeito aqui Nós já pegamos o ritmo Mas pessoalmente eu não sou assim Tanto assim Na verdade eu não tenho nem muito assunto pra falar Eu fico vergonhoso Eu fico tímido Eu não sou daquele tipo de pessoa Que chega e já tem o que conversar Eu fico esperando a pessoa conversar comigo E eu respondo Demora pra eu pegar uma amizade Pra eu ter uma intimidade Pra eu poder falar bastante assim com as pessoas Assim como demorou pra eu pegar uma amizade com cês E hoje eu falo bastante Mas pessoalmente eu sou quieto E eu sou tímido Alguns de cês já me conheceram pessoalmente Então cês viram que de perto Eu sou um pouco diferente Tem vários de vocês que ficam pedindo pros meninos Voltarem a fazer vídeo comigo Gente, eles fizeram esse final de semana Eles fizeram um vídeo junto comigo né Tem gente que tá pedindo pra Bila Vim fazer vídeo também Tem gente que tá pedindo pro Jefferson Vim fazer vídeo Gente, eu quero fazer vídeo com eles Mas cês tem que ir lá no Instagram deles E convidar eles Vai lá fazer vídeo com o Fubá Porque eu sempre convido eles A Bila pra ela fazer vídeo com nós Ela tem que voltar pro interior Então cês tem que ir lá no Instagram dela E falar assim Bila, volte pro interior Vai fazer vídeo com o Fubá Eu vi que tem bastante gente Querendo que o Jefferson faça também né Vai lá no Instagram dele E fala pra ele sair com nós De final de semana Cês gostam do Carlos A Verônica também Que é sapatão que tá aparecendo direto aqui Só cês ir no Instagram deles E fala pra eles andarem comigo Que logo logo sai mais vídeo com o Fubá Tem vários de vocês Que tá pedindo viados e largados de novo Gente, logo nós vamos fazer uma temporada nova Porque agora chegou o calor Até o cantar dos passarinhos Lá tá diferente né No frio Não tem condição de andar no mar Imagina fazer viado e largado Que é aquele risco seco de rã E congelado assim Branco Não dá né Então no calor Que faz o viado e largado Então a gente vai voltar logo Com a temporada nova A gente tem que achar um lugar pra nós ir andar Uma estrada boa Um sítio legal Aqui que não seja dos outros Pra não acontecer mais o que aconteceu No outro viado e largado passado Que teve três episódios Mas o último foi cancelado Vários de vocês perguntam do último episódio O proprietário da casa Pediu pra gente apagar Então eu tive que apagar aqui do YouTube Ficou legal Mas infelizmente Eu tive que tirar né Manda quem pode É o BDS que tem juízo Que eu não posso parar na justiça Mas logo logo A gente grava viados e largados de novo Que eu sei que cês gostam E vamos gravar um bem longo Pra ter uns cinco episódios Já vá convidando os meninos lá Tem vários de vocês Que tá pedindo o vídeo das peludas E tem criança pedindo o vídeo das peludas Gente do céu Eu fiquei com dó De cancelar o vídeo das peludas Tive que cancelar Porque não é só esse canal Tem vários canais sofrendo Com esse problema Que quando faz um vídeo Com temática GLBTQ Acho que sei assim que fala Eu não sei Dos gays Tá tendo problema de desmonetização E quando a gente faz o vídeo desmonetizado O YouTube parece que começa A desmonetizar tudo Não só aquele vídeo Então é um problema Fubá do céu Mas vamos fazer o seguinte então Vamos fazer um acordo entre nós aqui Cês ajudem o canal a crescer mais Se o canal crescer bastante Eu vou tentar mais uma vez Se passar A gente faz um a cada 15 dias 20 dias Se não passar Daí cancelou mesmo Vamos fazer assim Vou tentar mais uma vez Fubá Mas vou esperar crescer mais o canal Pra nós sermos mais influentes Pra ver se o YouTube Dá uma regalia pra nós Porque eu também adoro Fazer o vídeo das peludas Pra vocês Dá trabalho Mas é divertido E eu sei que muitos Do cês gostam Então ajuda o canal a crescer Que logo eu tento de novo Uma vez só Pra nós ver se vai dar certo Sobre a casa Lá do sorteio da casa Fubá Cês viram Não é tudo cês que viram Teve gente que já viu pelo Instagram Mas eu fui lá Gente do céu Fui até bem vestido Assim Porque disse que ia estar o deputado Lá Eu falei Vai que eu ganho uma casa O deputado tira uma foto comigo Pelo menos bem vestido tá né A cueca podia estar cheia de furo Laceada A calça fazia umas duas semanas Que não lavava Mas pelo menos a foto ia sair bonita Fui lá Coloquei meu papel na inscrição Esperei Fui chamando nome 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 A minha urna era a última de tudo Eu fiquei com nervo Eu fiquei esperando Esperando A hora que chamou todos os nomes Eu fiquei lá com cara de cansado Olhando pro tempo Assim Falei Ai meu Deus Não saiu uma casa pra mim Porque se saísse uma casa pra mim Fubá Cês iam ganhar um cenário novo também Ai Fubá Mas não foi dessa vez Mas eu quero que Deus abençoe Todo mundo que ganhou a casa lá Eu tenho certeza que eles vão ser muito felizes Eu tenho certeza que é gente que precisava E vão ser muito abençoada E felizes na casinha nova Um dia eu vou poder comprar uma casa nova Pra mim também Fubá Mas eu acho que eu tô dependendo A mesma dos seis Eu preciso que o canal cresça Porque eu não tenho estudo assim Pra ter um serviço que ganhe bastante Aqui na minha cidade não tem emprego É um Deus nos acuda Quando a gente consegue um emprego Quando consegue não ganha bem Eu não sou de família rica Não tenho herança pra receber Não tenho sorte pra ganhar No Roda Roda Jequiti Então Fubá do céu Ajuda o canal a crescer Porque é só A única esperança minha Um dia de comprar uma casa própria É que o canal cresça Eu começo a ganhar bastante dinheiro aqui Daí cês ganham um cenário novo também Eu prometo Então ajuda em Fubá o canal a crescer Quem sabe um dia eu não compro a casa né E eu tenho fé que um dia Nós vamos crescer Nós vamos ser um canal grandão Eu vou ficar muito feliz E pra terminar aqui Fubá Eu quero agradecer Mas agradecer de coração mesmo Porque não sei se cês notaram Lá no fim da descrição do vídeo aqui Tem o número da minha conta do banco Que é pra algumas pessoas que podem E tem vontade de ajudar o canal Manda um dinheirinho pra mim Qualquer coisa já ajuda né Então deixa aqui a conta do banco Pra cês poderem ajudar Só que esse mês Vários dos cês mandaram E com o dinheiro que cês mandaram Esse mês eu paguei meu aluguel Sobrou até um dinheirinho pra mim Cês acreditam Eu fiquei tão feliz Então eu quero agradecer a vocês Porque o aluguel desse mês Dessa casa aqui ó Foi paga com o dinheiro Que cês mandaram na minha conta Que tá aqui na descrição Eu sei que não é todo mundo Que tem dinheiro Mas o mais importante Pra mim é sempre o carinho dos cês Mas esse mês eu consegui Pagar o aluguel Dei até um dinheiro pra mãe Dei cinquentão pra mãe Cês acreditam Ficou louco de feliz Então muito obrigado De coração Cês que podem Tem condição E ajudaram eu E é isso Fubá Eu vim hoje Só pra nós conversar mesmo Não tem nenhum tema específico Mas às vezes é bom A gente conversar um pouco Colocar as coisas em dia Os assuntos Os tintins Em cima dos tintins Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês não gostaram Tem um monte de vídeo aqui Tem uma playlist aqui embaixo Cheio de vídeo pra vocês Fubá assista Quem puder compartilhar Pra ajudar o canal a crescer Compartilha um vídeo nosso Que tá chegando cada vez mais gente aqui E cada vez mais gente carinhosa Gente legal E eu leio todos os comentários De vocês Eu adoro os comentários Eu respondo o máximo que eu posso E dou coração pra um par de gente Porque não é fácil Já tem quase 700 vídeos aqui Dá coração pra comentar De 700 vídeos Tem dia que chega a ficar em carne viva Meu dedo Mas fico com felicidade Aqui do lado tem dois vídeos Sem assistir Assista um dos dois Fubá E eu quero ser sorrindo sempre gente Mesmo que tenha problema Tente dar a volta por cima Levantar a poeira Igual falar aquela música E sorria gente do céu Porque o sorriso Atrai sorriso Tudo nós tem problema Mas tudo nós Merece sorrir Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau